Paredão, Pileque Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso Certeza, eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba, só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 mas eu sou o amor da sua cama Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza se ainda posso Certeza, eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba, só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de tá com você fico bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama, posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 mas eu sou o amor da sua cama Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Acertei de novo, filho Os alemão passam a barra, meu filho Entrei na rua dela com meu cruze rebaixado No som do porta-bala tocando um brega pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho e ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô nem bem, tô nem bem, tô nem bem Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem bem, tô nem bem, pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo 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 Entrei na rua dela com meu cruze rebaixado O som do porta-malo tocando um brega pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na barra Três garrafas de vinho e ficou mal intencionada Falou que ia no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô nem bem, tô nem bem Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem bem, tô nem bem Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Segundo O menino é bom Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Vagabundo 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 E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Então desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar Então desce mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxe uma moda Então desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Mais cachaça pra minha mesa Mais cachaça pra minha mesa Amor Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento perdente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia Mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Exclusivo Luiz Henrique Divulgações Fugues A marca que veste o RS Nascer no mundo da minha moda Tamo junto meu filho